Atenção! Oidado, a partida para o último páreo, Tânios largou com ligeiro atraso, Race Bull com Letre de Cachê avançando por dentro e toma a ponta de passagem. Já vai levando um corpo, um de luz de vantagem, Race Bull em segundo, Our Friend em terceiro, com Blix em quarto, Finish Day em quinto. Kings Game em sexto, Vigília e Daz em sétimo, sete competidores vão para a final da reta oposta, Letre de Cachê é a ponteira, tem dois e três corpos de vantagem para Our Friend correndo em segundo com Blix. Aparece em terceiro, Race Bull em quarto, Finish Day em quinto, entraram pela variante Letre de Cachê, dois e três, Our Friend em segundo, Race Bull em terceiro, com Blix apoiando em quarto, Finish Day correndo em quinto, Kings Game em sexto, Vigília e Daz em sétimo, pisaram a seta dos quinhentos finais e Letre de Cachê tem dois e três corpos de vantagem para Our Friend em segundo, Race Bull em terceiro, Finish Day correndo em quarto. Contorna a curva de chegada e entra pela reta final, vem meio de raia Letre de Cachê, tem um corpo de luz de vantagem para Our Friend correndo em segundo, Capro fora, Race Bull mais próximo em terceiro, Finish Day aberto em quarto, trezentos do vencedor na ponta Letre de Cachê, tem meio corpo, um corpo inteiro com Race Bull, Avançando por fora com grande ação, tomou a terceira, tomou a segunda e Race Bull já vai tomar na ponta, livrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Letre de Cachê em segundo, Race Bull, um corpo inteiro, Letre de Cachê em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Race Bull, segundo para Letre de Cachê, depois Our Friend, Finish Day e os demais, anunciamos a vitória para Race Bull 5. Mais uma vitória para o aprendiz, J.T. Silva, agora na condução do favorito, Race Bull, troeta do...